Olá, bem-vindo a mais um vídeo da H&M Nutri. Hoje mais um vídeo de comparação. Hoje vamos comparar o pão francês com o cuscuz. Chega aquele horário de você tomar o seu café da manhã e você pensa assim, será que o pão francês vai me fazer mal, vai me engordar? Será que é melhor um cuscuz? Será que eu posso consumir os dois de uma vez? Qual é a melhor opção para você, a opção mais saudável? Eu vou falar dos benefícios de cada um, o pão tem os seus benefícios, mas os malefícios acabam sendo maiores, porque o pão é rico em glúten. E o glúten a gente sabe que é uma proteína, é um peptídeo, é uma molécula proteica que gera intolerância em muita gente. Pessoa que é celíaca, pessoa que tem doença celíaca, não pode chegar perto de alimentos que tem glúten, porque pode desenvolver um problema maior. Então é importante que você realmente evite o glúten, se você é uma pessoa que tem doença celíaca ou então é intolerante, ou tem pessoas que tem alergia ao próprio glúten. Então existem muitos problemas relacionados ao glúten. E qual é o problema do cuscuz? O problema do cuscuz é que o milho é transgênico, né? O milho é transgênico, isso gera alguns problemas também, já foi constatado problemas em alimentos transgênicos. Isso tudo para poder melhorar a produção, né, na indústria e tudo mais. Mas para você não é nada saudável, mas obviamente que o nosso corpo consegue de uma certa forma ou outra lidar com isso e cada um tem os seus problemas. Mas eu acho realmente o pão mais problemático em relação à quantidade excessiva que tem de glúten no trigo, mas a gente vai citar algumas coisas mais específicas de cada um aqui. Então bora para as primeiras informações. Aqui nós temos a comparação em 100 gramas do pão francês e do cuscuz, certo? Isso na mesma quantidade, né, o cuscuz no caso aqui cozido. E você tem a diferença calórica brutal, né, entre um e outro. Na mesma quantidade o cuscuz tem apenas 112 calorias e o pão francês tem 289 calorias. Olha a diferença calórica entre um e outro. Quem engorda mais? Obviamente o pão francês engorda muito mais do que o cuscuz. Então se você está numa dieta de emagrecimento é melhor você tirar o pão da sua vida. Falando dos macronutrientes, você tem aqui a questão do carboidrato, que é muito mais presente no pão francês do que no cuscuz. A gente vai ver o porquê. A proteína tem um pouco maior também no pão francês, porque leva outros ingredientes, fora o trigo, né, no pão. E a gordura, ambos não são fontes de gorduras não, é muito baixa em gordura, tanto o pão como o cuscuz. Eles são fontes majoritariamente de carboidratos, principalmente o pão francês. Bora agora para mais detalhes. Aqui nós temos a comparação mais específica entre ambos. Aqui, como eu falei, já falei na primeira parte, o que eu quero destacar é a relação da água. Você pode ver que o cuscuz cozido, ele tem muito, mas muito mais água do que o pão francês. Então de 100 gramas, 72 gramas o cuscuz é água. Então se você acha que você está comendo milho no cuscuz, você está ingerindo água. É mais água do que o próprio milho. Por quê? Porque o milho ele puxa muita água. Quando você faz o processo de cozimento, você vê que o cuscuz ele incha, né, que ele dá uma inflada. Aquilo dali é água que o milho está puxando, né. Então dessa forma, você acaba tendo aí um volume muito grande de água e o pão francês, ele tem um volume mais baixo mesmo. Por isso que ele tem muito mais carboidrato, engorda muito mais do que o cuscuz. Pelas quantidades, né, que você vê aqui de água, isso acaba te enchendo mais e tendo menos calorias. Então por isso que o cuscuz é muito bom para emagrecimento. Bom, aqui isso é uma relação das vitaminas, né. Tanto o cuscuz como o pão francês, eles não são fontes majoritárias de vitaminas. Muito pouca vitamina você pode ver no cuscuz e também tem pouquíssima quantidade no pão francês. Você pode ver que o francês tem um pouco mais aqui, né, de B3, que é a niacina. Ali já tem apenas 1 miligramas, mas você pode ver que a quantidade de vitaminas em miligramas é muito baixa. Tanto no cuscuz como no pão francês não tem muito o que destacar aqui. Os minerais já tem mais coisas para se mostrar, né, de diferenças entre um e outro e você vai acabar se surpreendendo um pouco mais. O cuscuz, ele tem 8 miligramas de cálcio. O pão francês tem muito mais cálcio. São 44 miligramas. Então é realmente uma diferença bem gritante entre um e outro. Você pode ver aqui também a diferença majoritária entre o magnésio de um e outro. Tem 8 miligramas de magnésio no cuscuz e 28 miligramas de magnésio no pão francês. O fósforo também, ele é muito mais baixo no cuscuz. O fósforo é muito maior no pão francês. Assim como o potássio e o zinco ali, bem parecido em ambos, né. Mas você pode ver que no total, no geral, tem muito mais minerais presentes no pão do que no cuscuz, né. Porque o pão, ele leva outros ingredientes. A gente sabe que leva. Então não é só o trigo, o cuscuz é apenas o milho, não entra mais nada. É milho e água, né. Como eu falei, ele infla e acaba te deixando mais saciado. Em questões até de fibras, que eu não comentei anteriormente, mas as fibras dos dois são bem parecidas também. Tá, como eu falei, o cuscuz, ele enche mais pela questão da água, por ele estar ali mais inflado. Por isso que você tem uma saciedade maior consumindo o cuscuz. Para o emagrecimento, ele é ótimo como estratégia, realmente. E o pão francês, você ingere muito facilmente. O que é mais fácil de ingerir em 100 gramas? 100 gramas de cuscuz ou 100 gramas de pão? É muito mais fácil comer o pão, né. É muito mais rápido, é muito mais fácil. O cuscuz, você já demora mais para comer. Então ele sacia mais do que o pão. Então, como estratégia de emagrecimento, o cuscuz é muito melhor. Mas se você ainda não tem intolerância com glúten, está procurando ganhar peso, aí você pode ir com o pão, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa preparação. Nenhum nem outro é vilão. Tudo vai depender do seu objetivo, da sua situação, também de saúde. Como eu falei, se você é celíaco, você não pode chegar perto de alimentos que tem glúten. Por exemplo, o pão, né. E se você está procurando emagrecer, é bom que você vá mais no cuscuz. Mas se você não tem problema com o pão, com o glúten, você pode consumir o pão e dar mais uma dieta para ganhar peso, né, de pessoas mais magras. Não há tanto problema assim, ok? Então avalia o vídeo. Like ou deslike, comenta, compartilha e também se inscreve aqui no canal. Porque isso é muito importante. Se inscrever, participar, porque novos vídeos virão por aí, ok? É isso, valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho